Saudações meus caros, Theldur aqui trazendo o Nomensky novamente para o nosso canal. Seguinte, tem uma mensagem aqui de Isadora Gomes, outra mensagem de Darkzimpt, deixaram mensagem lá no canal, no Youtube, falando o seguinte a respeito do vídeo Glitch Nanitos mais de 14 milhões por hora. A Isadora falou, poxa, não tá indo o meu. O Darkzim diz, funciona ainda? Poderia fazer o teste novamente? Poderia, vamos fazer os testes novamente agora. Eu vou começar a fazer o teste no modo sobrevivência, depois eu vou fazer o teste no modo normal. Beleza, eu vou usar esse canto aqui pra gente fazer então. Vamos fazer aqui o Glitch. Então eu vou colocar o Glitch, vai precisar colocar o combustível pra fazer com que o Núcleo Larval se torne Nanito. O problema do modo sobrevivência é que só cabe 250, né? Confirmando que o Nanito tá aqui, a gente vai colocar o próximo aqui. Fazer esses dois anéis laranja se encontrarem. Colocou o primeiro. Já está aqui. Colocando o segundo. Às vezes pra colocar, é interessante você colocar nesta vez em primeira pessoa. Aí você encaixa bem. Fazendo o anel cruzar também. Ele está aqui. Qual que é o segredo dessa atualização que eu estou dando pra vocês? É pegar do meio, tá? Então aqui tem o da ponta, como eu tinha indicado no vídeo anterior. Pegue do meio. Do nosso refinador do meio. Vamos ver se vai funcionar. Então vou pegar e colocar em qualquer lugar. Vamos ver o meio de novo. Aí está funcionando. Sem problema nenhum. Ó. 250. Mais 250. O problema é que no modo de sobrevivência é isso. 250 por 250, tá? Aí você tem que ficar fazendo várias vezes até atingir o quanto você quer. Ok? Então no modo de sobrevivência está funcionando. Agora vamos lá testar no nosso modo normal. Vamos lá. No modo normal agora. Peguei o refinador. Coloquei combustível. Vou colocar o núcleo larval. Deu 250. Deu 250. Vou colocar mais um aqui. Deu 500. E... Vamos fazer o teste. Coloquei já aqui. Cruzando a linha dos anéis. Vamos fazer o teste. Está aqui. Aqui para colocar o outro eu vou jogar em primeira pessoa. Cruzou essas linhas laranjas aqui. Teste para ver se vai para cá. E o truque é pegar agora do centro, né? Vamos ver se vai funcionar. Peguei 500. Fazendo de novo. Está funcionando tranquilamente, gente. Eu não sei o que vocês estão errando na hora de fazer esse glitch. Lembrando que esse glitch você tem que fazer dentro de uma base. Ok? Está aí o glitch funcionando, tá? Tirar dúvidas de vocês. Está aí então o glitch.